De volta e agora tu vai curtir três novos sons e três novas bandas do cenário independente nacional. A primeira delas é também a mais antiga, a banda Graviola e o Lixo Polifônico, que é de Belo Horizonte e tá na ativa desde 2004. A segunda é a Charlie e os Marretas, que desde 2009 carrega na batida do funk uma fusão entre o jazz e a soul music. Pra fechar o bloco e o radar de hoje, tu fica com o Rincon Sapiencia, rapper da Zona Leste de São Paulo, que acaba de lançar seu primeiro disco solo. Confira aí!